Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Vamos ver como foram as despedidas de Messi e Neymar. Que foi a festa do título do Paris Saint-Germain, campeonato francês aí 2022 barra 2023. Messi e Neymar entraram ali no gramado, né? Mas foram vaiado pela torcida. O Messi aí recebeu muita vai e o Neymar foi metade e metade, né? Metade aplaudiu e metade vaiou. É isso, mano. Isso marcou certamente a despedida das duas lendas do Paris Saint-Germain, né? Dois craques de bola, dois craques mundiais. O Messi é de forma já oficial, né? Não fica mais no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. E o Neymar também certamente será vendido nessa próxima janela de transferência, né? O que a imprensa francesa vem cravando da venda de Neymar nessa próxima janela de transferência, né? O clube está decidido, não mudou de ideia. Vai mandar o Neymar embora. Vai negociá-lo. O próprio jogador também já sabe da informação, né? Já saberia da informação e também quer deixar o clube, né? Com isso, essa comemoração de ontem marcou, sim, a despedida dos dois do Paris Saint-Germain, né? O fim da dupla aí no PSG Neymar e Messi. E eles não ficaram muito, mano, na comemoração. Então, entraram ali no gramado, né? Receberam medalha, premiação e daí abandonaram a comemoração e foram direto para o vestiário. Isso mostra claramente, né? Que os dois aí não ficam mais no clube. O Messi já é oficial e o Neymar também, pelas notícias que temos, deixará o PSG. Não tem mais clima para isso. E temos notícias aí que levam o Neymar a Manchester City nessa próxima janela de transferência, né? Também chegou até a sair notícia que Pepe Guardiola teria se reunido com o dono do City, né? Para a contratação de Messi. É isso. Podemos ver essa dupla junto novamente.